Acabei de pôr comida para os bichos e já apareceram um bocado, hein? Parece que parejam, cardeal, tico-tico, pombinha, lá não tinha água, ó, já foram tomar água. Tá tudo seca aqui no sertão, então tem que alimentar os bichos. O cardeal foi pra lá também beber água, ó. Muito calor, mês de agosto. Ó, o sertão não tá seca, hein? Foi mais um lá, ó.